e voltamos mais uma vez diretamente aqui do centro de eventos terra das cachoeiras gigantes aqui na cidade de Prudentópolis onde está acontecendo aí né a Fena FEP a festa nacional do feijão preto pra nossa alegria pra nossa satisfação né está aqui ao meu lado né o senhor Orlando Pessuti né ele que já foi deputado estadual né já foi governador do estado do Paraná e hoje está fazendo aqui uma visita né na na nossa Fena FEP inclusive não é a primeira vez né o Pessuti sempre que pode ele está presente aqui participando aqui da Fena FEP a festa nacional do feijão preto Pessuti seja bem-vindo e a sua saudação as pessoas que nos assistem nesse momento. Um grande abraço a você Maurício Bozac né nosso grande amigo da TV Nossa Gente você disse bem a gente tem uma história de cinco mandatos como deputado estadual dois mandatos de vice-governador um ano como governador do Paraná e também quatro anos como diretor do Banco Regional de Desenvolvimento e nesse tempo todo de vida e de trabalho como político e como servidor público né nós sempre estivemos em Prudentópolis nós aqui estivemos em muitos eventos desde os anos 80 90 quando eu começava a minha carreira como deputado estadual e quando presidi a Assembleia Legislativa do Paraná e como vice-governador governador secretário da agricultura eu nos oito anos em que estive nessas funções eu vim aqui pelo menos umas dez doze vezes em festas como essa do feijão preto em festas outras da cidade né a festa do Coziá né do Cabrito andamos por esse município cruzamos a Serra da Calena fomos a Ligação fomos a Jaciaba cruzamos por sobre o rio São Francisco quando ainda era uma ponte de madeira apoiada em troncos em cima da água então a gente tem uma história de vivência e convivência com vocês aqui e a gente pôde fazer um grande trabalho principalmente quando eu fui secretário da agricultura quando nós apoiamos assim firmemente a implantação do campus é da Universidade Unicentro aqui na na região de Prudentópolis fizemos uma estruturação melhor da Polícia Militar assinamos o decreto criando o declarando de utilidade pública para criação do do parque hoje de do acho que é São João que chama né e também lá do da Cachoeira do São Francisco que foram ações que nós fizemos mas uma que talvez marque bem assim firmemente o nosso trabalho é o apoio que nós demos a agroindústria familiar hoje nós temos aí o costenaro nós temos aí o machuleque nós temos tantas outras famílias que são conhecidos os seus produtos e o seu trabalho através das feiras de sabores que nós organizamos através das gôndolas que tínhamos nos supermercados é ligados aos produtos da agricultura e da agroindústria familiar então vira para o Dentópolis é eu voltar às minhas origens né eu tenho assim um sentimento de gratidão muito grande esse município que sempre nos apoiou e sempre nos ajudou e eu enquanto deputado estadual secretário da agricultura vice-governador e governador do Paraná fiz tudo aquilo que eu podia fazer e quero agora como candidato a senador é fazer uma campanha limpa honesta reta uma campanha de diálogo uma campanha de propostas e sendo senador eu quero continuar fazendo aquilo que sempre fiz trabalhar em favor do Paraná trabalhar em favor do povo paranaense trazendo recursos trazendo obras fazendo com que a vida das pessoas seja cada dia melhor nós estamos conversando então com o senhor Orlando Pessuti que está aqui hoje presente na cidade de Prudentópolis agora é Pessuti como é que o senhor vê também a realização aqui dessa nossa festa né a festa nacional do feijão preto que é uma homenagem né ao produtor de feijão aqui da cidade de Prudentópolis olha é fantástica essa festa eu já vim aqui dezenas de vezes a Prudentópolis como eu disse e a festa nacional do feijão preto ela marca esta condição especial que tem o município de Prudentópolis ser o maior produtor de feijão preto do nosso país o Prudentópolis marca isso na história e essa festa do feijão preto transformada nesta gigantesca feijoada com esta panela maior que se possa imaginar é algo assim que leva o nome de Prudentópolis para todo o Brasil e até mesmo para o exterior então eu felicito a todos aqui de Prudentópolis a todos aqueles que se colocam como pessoas que contribuem para a realização dessa festa que contribuem para que Prudentópolis seja conhecido e reconhecido através do trabalho dos nossos agricultores das nossas agroindústrias familiares e também das indústrias tão importantes que tem aqui destacando-se grandemente a indústria cerâmica que é muito forte também aqui em Prudentópolis então parabéns a festa nacional do feijão preto e que outras possamos ter para que nós possamos também comparecer em outros anos tá bom? Bom quero então aqui agradecer aí a presença né do senhor Orlando Pessuti né desejar é sucesso boa sorte nessa sua caminhada ao Senado que Deus te abençoe e te ilumine em toda a sua caminhada e sempre que vier a Prudentópolis pode ter certeza que as portas aqui do município serão sempre abertas para o senhor. Muito obrigado Maurício agradeço a você por ter me enviado o convite foi através de você que eu me relembrei eu sabia que ia até a festa mas não estava sabendo o dia né aí você me mandou o convite e eu confirmei para você que eu vinha pedir que avisasse as autoridades municipais o prefeito vice-prefeito vereadores e hoje para nossa satisfação Prudentópolis recebe aqui três ex-governadores né diversos deputados estaduais diversos ex-prefeitos o que demonstra que Prudentópolis tem o carinho das autoridades públicas e eu reafirmo aqui o meu compromisso de continuar trabalhando pelo Paraná eu sou um político que a minha história é como se um certificado de garantia fosse as pessoas conhecem a história política do Pessute que é uma história de trabalho e é isso que eu quero fazer como senador eu não quero ir lá para ficar defendendo essa ideologia de direito ou de esquerda ou de centro defender filho ou filha de presidente da república ficar xingando ministro ou coisa parecida eu quero ir lá para fazer o que eu sempre fiz como deputado vice-governador secretário da agricultura governador eu quero ir lá trabalhar criar programas como aqueles que criamos da agroindústria familiar a feira de sabores criar programas como trator solidário como leite das crianças programas como o fundo de aval rural programa da tarifa rural de energia elétrica onde o produtor rural paga uma energia mais barata quando utiliza energia à noite então eu quero ser senador para trabalhar eu não quero ficar aposentado em casa não eu quero continuar trabalhando enquanto vivo em condições físicas eu quero trabalhar para devolver um pouco ao povo do Paraná tudo o que eles fizeram para Orlando Pessute poder ser um político honrado reto e correto e um político ficha limpa a serviço do Paraná e do Brasil